Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo de PKXD E hoje pessoal, eu estou aqui com a minha armadura completa Porque hoje o meu pet pod vai nascer, porque ele já está pronto Então vamos lá, eu estou com essa armadura completa de gato Porque eu quero que venha um gato para combinar com a minha armadura Então vamos lá Saindo da casa Eu não comecei aqui fora o vídeo porque tem muita gente Vamos abrir Uau, um gatinho! Será que é um gatinho mesmo? É um gato! Olha a armadura da sorte! Nasce o que a gente quer Ai que fofo, gente! Ele também é uma bolinha Ai que fofo! Vamos lá fazer algumas coisas com ele para ele evoluir, né? E vamos comprar alguma coisinha para ele também Porque ele é muito fofo, né? Gente, ele merece alguma coisinha Mas pensando bem, eu já tenho muita coisa comprada, né? Porque se você não viu o vídeo que eu comprei coisas para os meus pets Vai lá ver, tá muito legal! Eu gastei 11 mil moedas, gente! Eu fiquei com 1 mil moedas Eu tinha 11 mil É meio triste, né? É meio triste, né? Agora eu estou com 2 mil Porque eu peguei Eu fiquei jogando aqui um pouquinho Para sair os barulhos que tinha Ai, agora saiu e eu comecei a gravar Pessoal, eu vou dar um nome para ele Eu não sei qual Bolinha? Bolinho? Bolinho vai ser o nome dele Tem o fofoloto, a fofolete e o bolo fofo Bolinho fofinho O nome dele é aqui Bolinho Bolinho Aqui é espaço Aqui é espaço Aqui é espaço Não, não dá para colocar espaço Ah, tudo bem Bolinho fofinho A personalidade dele é alegre Hum, que legal Ele vai se tornar um unicórnio, pessoal Não, não vai se tornar um unicórnio Chapeuzinho eu também não gostei Ele vai ficar com óculos de coração Enquanto Enquanto a gente não ganha moedas, né? Tô de moedas o suficiente para comprar alguma coisinha nova para ele Então vamos trabalhar aqui Para pegar algumas frutas Depois a gente entrega a pizza E vai na corrida Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui Começar pelos abacaxis Pulando E ele vai evoluir Já completei os abacaxis Gente, para pegar as frutas Gente, para pegar as frutas é muito boa essa armadura Eu adoro ela Para qualquer coisa ela é boa para mim Aqui Laranjinhas Menina, você pega minhas laranjas Olha, eu tô brava Vou pegar essas Essa eu não vou pegar dessa vez Hum Esse daqui eu sei que é só um boneco Não Nem pense em pegar minha laranja Você já me atrapalhou aquela vez Nem pense em me atrapalhar de novo Ai, eu tô esquecendo que eu tô com o super pulo Pronto Completei Agora só falta minha alicia Vamos ver onde tem Hum Não Menina já pegou aquela Vamos pegar essas Tô ficando brava com essa menina me perseguindo Capaz eu sair desse servidor e entrar em outro Por causa dessa menina Vamos lá entregar Entregamos aqui Recebemos 350 moedas Para de me perseguir Ai, que chata Eu duvido ela subir no pet shop Eu vou subir no pet shop Depois que eu entregar as pizzas E aí Eu vou esperar até ela Parar de ficar em frente no pet shop Quando ela sair do pet shop Aí Eu Aí eu saio do pet shop Entendeu? É meio confuso Mas eu tentei explicar Ó, já recebeu a pizza Agora a outra Cadê o bolinho fofinho? Cadê o bolinho fofinho? Ó, o bolinho fofinho tá aqui Ali a outra menina Completamos E o pet subiu de nível Vai continuar me perseguindo? Vai Então, né gente Vamos tomar o energético Ah não Agora todo mundo vai ficar me seguindo Agora é moda fazer isso? Não Ai que coisa Pronto Quero ver vocês me pegarem aqui Será que eles Eles foram embora Vou subir aqui em cima Pra ver se Ah, não consegui subir Eles foram Vem a bolinho fofinho Vamos lá É, gente Eles pararam de me perseguir Que bom Então agora vamos na corrida Para finalizar E no final desse vídeo Eu vou comprar O boné Pro bolinho fofinho Vamos lá Vamos lá Vai começar Em um segundo Nossa, cheguei bem na hora Vamos lá Não Vocês não vieram Para a corrida também Não é possível Eu não vou poder ficar em paz No PKXD É sério Ai, não é essa Cheguei aqui Consegui chegar Agora vamos lá Atravessando o labirinto Que a cena daqui É fácil Né Vou chegar em terceiro lugar Uma posição boa E agora Eu já tenho O dinheiro Pra gente poder Comprar O que O boné Pro nosso Bolinho fofinho Então vamos lá Para o Pet Shop Olha pessoal Deixa eu ver se tá aqui Olha É esse Boné Que eu quero Aquele rosa de gatinho Esse daqui É fofinho E vamos lá Para comprar Aqui Aqui E aqui Pronto Comprei Olha pessoal Que coisa mais fofa É muito fofo Esse gatinho Então pessoal Eu vou ficando por aqui E tchau Tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau